Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Brush. Meu nome é Guilherme Freitas e estamos no último vídeo de Dicas de Setembro, agora com o tópico de pintura, mas na verdade sobre a adequação do estilo de pintura para aquele tipo específico de trabalho ou para aquela ideia que você está tendo. Eu gosto muito de quando a gente consegue misturar elementos mais renderizados e pintados com linhas e cores chapadas, cores flat. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu acho muito bonito quando os artistas fazem isso. Lembra muito a pegada de animação, onde você tem aqueles cenários que dá para trabalhar a pintura e o personagem normalmente pintado com dois tons, um de sombra e um claro, às vezes com mais um de highlight ou uma luz de recorte, dá para ter umas coisas a mais assim que não atrapalha, mas eu acho que essa mistura de estilos é o que vai fazer esse desenho que eu selecionei aqui, que vocês enviaram para mim ficar ainda mais legal. Vamos ver isso logo depois da vinheta. E a arte que eu selecionei, pessoal, é este fanart aqui do Purple Vito. Ele fez esses dois personagens aqui muito queridos do meu coração porque eu também cresci almoçando X-Men Evolution. A gente almoçava X-Men Evolution e eu gosto muito aqui, tem a Wanda, tem o Grosso, a minha versão favorita do Grosso. Eu sempre gostei do Grosso e ver o Grosso aqui desenhado, alguém se importa com esse personagem. Se eu não me engano foi o Briggs que dublou, hein? Acerte o sapo e ganha a prenda! É maravilhoso para mim, eu gosto muito disso. E aqui eu senti que esse desenho, o Purple Vito teve que lutar um pouco com esses estilos diferentes de pintura, né? Eu estou vendo que a mesa tem uma textura, o sofá tem um monte de pinceladas acontecendo ali, aquele pano no fundo também, e os personagens são um pouquinho mais self-shaded, mas se você der zoom, você vai ver que todos os pedacinhos estão com muitas pinceladas, então eu tenho certeza que isso aqui deu um trabalho do cão, mas eu acho que podia ter sido menos trabalhoso, mas eu vou abordar aí as minhas estratégias para a gente ver se chega num resultado legal, esteticamente falando, assim, em quesito de encontrar o estilo. Então, o Purple Vito falou assim, ó, queria uma ajuda com os valores e como tirar a linha sem ficar um negócio esquisito. Pera, esse aqui era o recado de outra pessoa. O que o Purple Vito falou? Ai, meu Deus. Agora sim, o comentário era esse. Oi, Gui, nesse aqui, achei que minha iluminação ficou muito flat, sem profundidade, principalmente o background com a janela. Então, vamos lá. Ó, minhas referências que eu trouxe aqui para dar um help nisso. O que eu acho que a gente podia fazer para unir e dar esse senso de iluminação bem tridimensional e tudo mais que está acontecendo aqui? Eu acho que a gente tinha que fazer algo muito parecido com essa imagem. Esse é um artista que a última coisa que postou foi há, tipo, sete anos atrás no ArtStation. Não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas eu vi isso daqui e achei muito legal, porque tem essa mistura do personagem com linhas, com cores chapadas e o cenário com elementos mais renderizados, que lembra muito a pegada de animação. Isso aqui parece até um style frame, né? Uma visualização de uma animação como ela ficaria pronta no final das contas. Eu acho isso muito bonito, é uma estética que eu acho muito legal. Mas eu tenho dificuldade de achar ou um nome para isso ou artistas que emulem esse estilo, assim, que parece cenário de anime com o boneco do anime ali, desenhado como se fosse animação mesmo. Esse daqui é um outro exemplo legal de como o cenário é sem linhas, sem contornos, com bastante coisa de pintura e variações e não sei o quê. E o personagem desenhado aqui é um bonequinho com contorno grosso e nenhuma variação de iluminação, que no máximo é esse trequinho no cabelo, né? Então eu acho isso daqui genial, genial, genial. Tem outros exemplos aqui também. Esse daqui é um que eu acho bem interessante, porque se você desconsiderar o efeito borrado aqui no fundo, você vai ver que nos personagens só tem dois tons de claro e escuro, né? Nos personagens. E é, tipo, tirando aqui uma bordinha saturada, talvez, aqui na parte da pele, o resto é só um multiply aqui com um tom mais escuro, mais saturado. Acho muito, muito legal. Essa divisão aqui super dura também desse quadril. São uns quadros, né, bonitos. E aqui a gente tem também um pouquinho desse assunto, que é a vegetação, que é o que tá pra fora da janela nessa imagem, no final das contas, é essa quantidade enorme de mato que tem aqui, né? Essas duas imagens, que é uma série que representa, tipo, as aventuras de um casal de turistas, aqui, eu achei soluções aqui de mato, de vegetação, geniais, sabe? Essa simplificação aqui, nas que estão mais longe, as que estão mais pertinhas, tem as folhinhas um pouco mais definidas e tal. Mas aqui, de novo, com relação à pintura dos personagens, né? O cenário renderizadão, os personagens, dois tons, né? O tom de sombra, o tom de luz. E essas áreas são muito bem separadas, delimitadas, né? Você consegue entender onde que a luz começa, onde que a luz termina. Sinto que é uma estética que funciona super bem pra essa imagem. E aqui fica difícil de dizer, né? Onde que a luz começa, onde que a luz... Aqui tá bem evidente, mas no resto do personagem, eu sinto que sumiu um pouco, né? Aqui também, a iluminação ficou super difusa, né? Super suave, de repente, né? E eu acho que dá pra gente trabalhar um pouco disso. Então, essa é a minha dica, essa é a minha orientação aqui, geral. Vamos pra execução prática. O que que eu vou fazer? Eu tô pensando em selecionar, tipo, um trecho desse desenho, porque esse desenho é muito grande. Eu não consigo, hoje, redesenhar ele inteiro e pintar do zero. Mas eu consigo selecionar um trecho dessa imagem e tentar aplicar essa solução e ver o que que acontece, certo? Vamos ver isso lá no Photoshop? Temos aqui o desenho no Photoshop, então, pessoal. O que que eu vou fazer? Deixa eu pôr o Photoshop, então. O que que eu vou fazer? Eu vou desenhar só um pedacinho desse grosso aqui. Vou tentar trazer as linhas aqui por cima. Vou passar por cima e tentar aplicar um pouco dessa diferença, certo? Então, vamos dar uma olhadinha e ver o que que acontece nisso aqui. Então, eu vou aqui tentar reproduzir um pouquinho o personagem. Abrir uma foto aqui de referência dele também, pra ver se me ajuda. Eu vou mudar algumas coisinhas aqui, pra esse sorriso, talvez, ficar um pouco mais dramático. Alguma coisa aqui assim, já que ele é um personagem muito... Eu tô reparando que eu acho que eu nunca desenhei essa versão dele. Eu desenhei um outro grosso, não muito distante, não há muito tempo atrás. Aqui esse braço também, eu vou tentar dar uma anatomizificada nele aqui. Interessante os detalhes da roupa dele aqui também. Mas aqui eu vou tentar manter tudo bem simplificado nesse sentido, né? De fazer os elementos aqui, assim, com linha, tudo mais, tudo tranquilo por enquanto. Vamos fazer aqui a golinha da roupa dele, só redesenhando. Por enquanto, eu vou só redesenhar esse personagem. Nada muito doido rolando por aqui. Tô vendo que ele é bem acenturado esse menino, hein? O menino tá com a cintura fina. Também é dieta baseada só em mosca. Deixa eu fazer aqui aquele outro pedaço da roupa dele. Essa mão aqui na cabeça é uma mão desafiadora, viu? Mas eu acho que pode ficar engraçado se for algo assim, ó. Talvez algo assim. Aí, ó. Tô gostando, tô gostando. Aqui a gente faz uns tufos de cabelo saindo. Ele tem, tipo, um cabelinho assim, né? E mais cabelo pra cá. Tá ótimo. Tudo, tudo correto. Aí ele tem a camisetinha. Vamos só fazer aqui. E eu tô vendo aqui que, pelo menos nas minhas referências, o homem tá muito mais seco. Então eu vou deixar essa perna dele puro osso. Joelhinho pra fora. Muito engraçado. Essa parte aqui da perna dele é enorme. Aí aqui tem uma dobra. E aqui acho que dá até pra gente colocar um pouco mais em perspectiva esse pé dele aqui. Ótimo. Aqui eu tô mais só me divertindo mesmo, né? A dica ainda vai chegar. Pera aí que uma hora chega. Eu juro que chega. Mãozita. Aqui eu vou tentar colocar... Eu tô vendo que ele tem uns dedos grandes. Uns dedos mais assim, talvez. Apesar que essa mãozinha bem relaxada aqui é legal. Só vou tentar deixar mais assim, talvez. Quá, 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 quá. Tá rindo, menino. Tá, se diverte, né? Os mutantes se divertem. Muito bem, muito bem. Aqui eu acho que eu vou fazer assim. Botar essa perninha dele pra cá. Quem sabe vamos encurtar... Ok, eu acho que é isso. Certo? Então vocês podem ver aqui um trabalho de line art muito refinado. De dar inveja. Mas o que importa pra gente neste momento vai ser a divisão de luz e sombra aqui. Que eu vou dar uma caprichada. E no cenário, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma guia aqui, simplificada, né? Do que tem que ter nesse cenário. Eu ainda tomei na dúvida sobre o que é essa barra aqui. Eu tô achando que é a divisão entre janelas, né? Só que eu tô achando muito grosso isso. Eu não sei se é uma referência específica ao lugar onde eles moravam lá. Ou se é alguma outra coisa. Mas aqui também eu vou tentar dar uma recheada nesses shapes, tá vendo? Porque aqui a diferença, né? Onde... Tipo, é tudo muito sutil aqui essas diferenças. E eu acho que nessa pegada meio X-Men dá pra gente dar uma... Colocar um drama aqui nessas dobras, sabe? Fazer tudo um pouco mais... A silhueta de tudo um pouco mais evidente, um pouco maior zona. Então aqui eu vou colocar isso. E lá no fundo, vamos pensar nesse mato de acordo com as referências que eu tinha pegado, né? Então uma delas que eu tenho aqui, que eu gosto bastante, tem essa ideia, tipo... Das árvores meio que fazendo esses formatos negativos assim, sabe? E é quase que... É isso que o artista teve que desenhar, assim. Tipo, o resto você meio que intui o que que tá acontecendo. E mais pra frente disso, como se fossem umas árvores, umas noitas assim, né? Dá pra fazer uns outros matinhos pra gente ter esses shapes que tão um pouquinho mais perto. E quem sabe aqui, assim, a gente faz mesmo, tipo, uma árvore-árvore assim, sabe? Mas tudo pensando nesses shapes bem grandões aqui. Eu acho que isso pode dar uma ajuda maneira na hora de criar um senso de complexidade que não demora uma vida inteira pra fazer, né? Um negócio assim que funciona no período de tempo que a gente tem pra resolver. Eu gosto. Eu gosto de alguma coisa assim, sabe? Tem uma complexidade, mas não é tão complexo assim. Quem sabe um tronquinho pra cá. E a gente fica nessa ideia de que, pô, tem um bosque ali atrás. Tem uma grande área com vegetação por ali. Maravilha? Boa. Então, deixa eu fazer um shape aqui novo pra gente colocar essas cores. Legal! Vamos dividir o personagem. Vamos fazer aqui um shapezão pra ele. Deixa eu ver se eu consigo fechar um pouco essas dobras dele aqui. E já puxar direto na nossa varinha mágica. Bota tudo isso daqui pra trás. O mato e o sofá. O sofá eu vou fazer aqui. Eu vou deletar um pouco a banda desse cenário, mas tudo bem. Maravilha! Vamos tentar botar um shape nele aqui, então. Uma seleção rápida aqui. Inverte a seleção. Cria uma camada. Pinta por baixo. Plim! Show! Então, vamos fazer aqui agora uma seleção pra esse fundo. Aqui a barra da janela. Sofá, janela, sofá, cortina. E a gente vai ter esse outro shape aqui. Boa! E por último, lá atrás, a gente vai ter o shape das arvrinhas. Vamos só selecionar aqui a parte que tem árvore. A parte que não é só esse furo do céu que tá acontecendo ali atrás, né? Então, o céu vai furar por aqui. Eu posso decidir até o que eu vou pintar. Se eu vou pintar o completo ou o não completo. Acho que eu vou fazer assim. Deixar aqui bem claro. Boto esse shape pra cá. Boto esse daqui aqui. E pego o nosso personagem. Põe tudo aqui no clipping mask. Maravilha! Ok! Ok! Vamos pra parte boa. Deixa eu pegar aqui a half da ilustração original. Então, vamos lá. Vamos primeiro dividir, então, luz e sombra nesse cenário por completo. Vamos botar, então, primeiro. Primeira coisa. Vamos botar uma cor base em tudo que tem aqui. Vamos botar uma cor base. Então, eu vou copiar esse grosso da internet. Boto ele aqui pra esse canto. E vamos fazer uma cor base pra todos esses elementos. Vamos começar do cenário primeiro. Esse tom base... Tom base? Tom base. Parece um verbo, né? Se você tom base... O tom base vai ser o tom que vai ficar quando tiver iluminado, basicamente. O nosso tom de sombra vai ser mais escuro do que isso. Eu vou tentar também criar uma diferença entre o tom do sofá e o tom da janela. O tom da cortina, né? Que aquela cortina ali, ela também... São dois tons vermelhos e, às vezes, a gente quer dar um extra de saturação em um pedaço da imagem. E acaba que tudo fica muito parecido, né? Eu achei que o sofá e a cortina se pareciam um pouco demais ali no fundo. E eu vou trazer de novo esse elemento com um tom amadeirado aqui pro fundo, pra essa outra parte aqui. Muito bom! Vamos pro lugar aqui, ó. Pegar todos os pedaços, deixar aqui uma linha mais matizada. Top! Fundo! Isso aqui, verde, mano. Tudo verde. Deixa eu abrir aquela referência maneira de novo lá. Hum, dá pra ver que é um tom assim, bem... Bem assim. Ok, os que estão mais lá no fundo, a gente vai deixar ainda mais claro. Então, toda essa parte daqui, assim, vamos selecionar e deixar ainda mais claro. Certo? Pega tudo isso, vamos botar um tom aqui. E olha, por cima disso, já dá pra vir aqui, ó, com um belo... Vamos botar um color dodge aqui, meio alaranjado, tipo isso. Só pra fazer aquela luz que vaza, aquele bloom. Hum, olha aí, um multipliezinho. Ixi, tô vendo que esse vídeo vai ficar enorme. Mas vamos fazer aqui um pequeno multiplie só, só pra gente ter uma divisão aqui de luz e sombra, ó. Das copas das árvores. Certo? Então, uma das questões era sobre fazer a janela ficar mais interessante, esse cenário todo ficar mais interessante, né? Lógico, tem que fazer tudo isso aqui com muito carinho, com muita paciência, que é o que a gente não tem no momento. Mas a direção seria algo mais ou menos assim. E aí dá pra refinar muito isso daqui, né? E fazer ficar um negócio realmente bem maneiro. Pera que isso aqui seria uma abordagem, assim, bem direta até, sabe? Nada muito doido aqui. Por enquanto, tudo tranquilo, sabe? Vamos colocar uns tombases nesse boneco aqui. Eu vou fazer isso rapidinho. Tá aí, ó. Maravilha, maravilha. É isso que eu queria com esse personagem daqui. Vamos agora por cima disso tudo, meus amigos. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar toda essa galera dentro de um grupo com essa máscara. E eu vou tirar todo mundo desse clipping mask aqui. Boa. Aí agora a gente consegue ter os grupinhos separados. Do personagem, do fundo. E pra cada uma da coisa separadinho na sua camada. Maravilha. Vamos criar aqui, então, gente, uma camadinha extra. Vamos colocar um multiply aqui com algum tom que a gente vai coordenar ele direitinho depois. Mas é esse tom que vai guiar o nosso luz e sombra. E a gente vai tentar fazer um negócio, assim, muito bem separadinho mesmo. Eu vou até trazer de volta aqui o original, ó. Pra gente comparar o que eu vou fazer aqui. A gente consegue ver aqui no original que a gente tem, tipo, tem uma sombrinha meio que aqui embaixo. E aí tem um pouco aqui do lado do braço. Tem bastante aqui no meio da cintura. Só que a parte em sombra aqui dessa camisetinha branca tá muito parecida também, né? Falando em camisetinha branca. Faltou fazer isso e isso. E ele tem um sapatinho azul, né? Bem simplificado. Bem simplificado, mas tá aqui. Então, vamos puxar um tom aqui. Eu vou pegar alguma coisa, assim, mais verde. Só pra gente ver o que acontece. Quer saber? Bota um tom de cinza aqui só. Alguma coisa assim. Não vamos nos preocupar muito com isso agora. Vamos tentar só imaginar, então. A luz tá vindo da janela. A gente tá querendo que a luz venha meio, sei lá, da esquerda. Pra gente ter essas sombras legais aqui projetadas na direita, né? Então, eu vou fazer como se metade, pelo menos, aqui, ó. Não metade, né? Mas essa parte onde o tronco começa a virar pro lado, ele poder ficar escurecido, né? Então, toda essa parte lateral dele aqui. E o mesmo a gente vai fazer pro braço e vai fazer pra esse lado da perna. E dá pra gente aplicar, pelo menos de início, a mesma coisa aqui pra cá, né? Agora, essa parte da perna aqui, eu acho que vale a pena a gente colocá-la toda em sombra. E a gente vai ter algo parecido com o que tava acontecendo ali, né? Então, isso daqui já me dá essa vibe meio de animação. Eu gosto muito disso, da gente ter essa separaçãozinha de tudo, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui pra cá. Esses dedos, essa parte de baixo da mão dele. Aqui nessa parte do braço. Parte de baixo disso. Quem sabe aqui já tem um pouquinho de projeção do rosto dele, né? Aqui pra cá. Agora, o rosto é uma decisão que a gente vai ter que fazer. Eu acho legal a gente ter, tipo, o nariz meio aqui. Quem sabe até boa parte aqui da boca e da língua possa estar também escurecido, sabe? Algo aqui assim. E o cabelo também. Quem sabe toda essa parte da mão, ó. Pra gente ter esses knuckles deles aqui. Esses negocinhos, essas falanjas. Acho que funciona. Certo? Então, a gente meio que dividiu o personagem aqui em um lado que tem sombra e um lado que não tem. Vamos fazer o joelhinho dele aqui pra cá. Então, acho que tá funcionando bem. Acho que vai depender agora que a gente tem isso. A gente pode brincar com qual que é a relação de iluminação que isso daqui vai ter, sabe? Um pouco mais verde. Nossa! Um pouco mais amarelo. Um pouco mais azulado, né? A gente vai decidir. Eu gosto muito disso aqui, ó. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu gosto. O que a gente vai fazer, então, pro cenário? Vamos fazer a mesma coisa acontecendo aqui pra cá. Em tese, a estratégia vai ser igual. E agora a gente vai tá pensando nessas sombras projetadas que o personagem vai deixar neste ambiente onde ele vive, onde ele interage, né? Onde o corpo dele aqui tá produzindo outras sombras, outras relações, né? Que eu tô imaginando que é a sombra da perna dele pra cima. Talvez a mão dele, ó. Faça uma sombra meio que pra cá, assim. E aqui eu já vou envolver também as sombras que teriam só por tá tudo existindo aqui, né? Então, pô, se a luz tá vindo lá de fora e a mão dele, né? Tá em sombra aqui. Talvez essa parte do sofá também merecesse estar em sombra, né? E só dividir mesmo em dois tons muito simples de claro e escuro o que tá acontecendo nessa imagem. E em cima disso a gente pode começar a pintar outros tons e outros valores aqui naquela ideia de fazer esse cenário ficar mais parecido com aquela estética de pintura e de animação, né? Eu acho que isso daqui também podia tá, ó, removido. E uma das coisas que tinha também nesse desenho era essas sombras super projetadas, né, da janela. Eu acho que a gente pode continuar tentando fazer e aplicando isso daqui. Quem sabe, talvez fique aqui o outro, sabe? A outra barra da janela, ó. E aí a gente pode voltar na sombra dele e aplicar isso em cima do corpo dele, assim, ó. Certo? Eu acho que fica maneiro. Só deixa eu pegar o tom certo aqui de luz que a gente aplicou em cima dele. Então aqui a sombra tá curvando um pouco porque o tronco dele é curvado. Tá vindo pra cá, plim, plim, plim. Acho que pode ser mais assim. Pô, eu gosto, eu gosto. Eu acho que tá funcionando. Talvez só aqui dê pra dar um grauzinho assim. E eu vou colocar no mesmo tom amarelo que a gente colocou ali pra ver como é que fica e ver o que dá pra mudar. Gosto, gosto. Conseguimos chegar nessa parte da iluminação finalmente. Eu vou deixar um pouco mais escuro só. E lá no fundo, talvez, dê pra gente deixar ainda mais, sei lá, estourada essa relação aqui das cores, sabe? Pra ficar bem diferente o que tá dentro e o que tá fora. Com relação aos reflexos, aqui a gente tem uma coisa meio trabalhosa, meio difícil, que é que dentro tá mais... Quando o ambiente interno é mais escuro do que o externo, o externo, o vidro às vezes fica super transparente, né? A gente não consegue ver tantos reflexos. Mas ainda assim é legal colocar alguma coisa, né? Só pra gente ter uma indicação aqui. Às vezes pode parecer até como se fossem reflexos das coisas que estão na casa, sabe? Não precisa nem necessariamente parecer alguma coisa muito doida, assim. Talvez um negócio desse aqui já sirva pra gente entender que é um vidro. Talvez alguns negocinhos, assim, sabe? Uns manchadinhos, dá pra ver que o vidro tá meio prode. Porque esse povo aqui vivia numa casa prode, não vivia? Essa turminha, quem sabe até, ó, a gente coloque aqui assim, ó. Olha que legal. Sabe quando pinga água e fica aquelas manchinhas, aqui onde claramente alguém meteu a mão, ó? Um sapo. Certeza foi o sapo. Dá pra fazer isso daqui também. E aí, nessa minha estruturação mental, o que a gente ia fazer? O resto do cenário... Quero o cachorro parar de latir. Então agora, pra terminar esse nosso processo de emular aqueles resultados lá, a gente poderia começar a colocar aqui nesse cenário mais tons, mais valores, né? Começar a trabalhar aqui umas transições e ir colocando aquele aspecto de pintura bem manual, bem feito à mão aqui pra tudo que tá acontecendo nesse cenário, né? Aumentando a quantidade de tons aqui, deixar de ser somente esses dois tons, né? Mas lógico, tentando nunca perder de vista essa divisão que a gente já estabeleceu aqui, né? Então aqui eu acho que cabe, sim, essas transições aqui de cores, né? E ir tentando trabalhar esse aspecto de pintura digital mesmo, né? Então uma vez que a gente tenha isso, aí, meus amigos, aí a gente consegue brincar bastante com essa mistura de pegadas, né? Apesar que dá pra resolver que nem aquele outro cenário lá que resolvia tudo com a mesma pegada só. O que eu não acho que é demérito, viu, gente? A gente... Lógico, eu sou um canal que foca num certo estilo de finalização, que é o mercado que eu tô trabalhando hoje em dia, né? Mas, gente, tem belezas, né? Só atingíveis num estilo de pintura mais econômico, mais reduzido, né? Tem um acesso a um universo todo de referências, né? Sei lá, que só existem de verdade quando você tá disposto a ter linhas e a ter uma redução muito considerável. E reduzir, gente, não é porque é reduzido, não é porque a quantidade de tons é menor, que significa que é mais fácil, não, viu? Esse negócio aqui pode dar tanto trabalho quanto uma pintura mega renderizada, justamente porque a seleção das cores, o critério pra fazer essa seleção, o jeito que tudo vai tá acontecendo, vai ter que ser ainda mais, né, ainda mais refinada, ainda mais importante todas essas etapas, né? Inclusive de colocar aqui assim, tipo, pensar no... Pô, vai ter uma luz de rebatimento aqui, esse rebatimento é o tipo de coisa que não vai ter tanto, né, naquela outra, não dá pra colocar um negócio mais ou menos assim. E aqui nesse cenário também, uma coisa que eu tô até cogitando, é a gente só sumir com a camada de linha, só pra gente ter esse aspecto de pintura um pouco mais facilitado aqui, sabe? E colocar ele aqui assim, ó, em ação. Deixa eu só ver o que a gente consegue fazer, dando uma clareada nisso. Pô, eu tô gostando, eu tô gostando. O que eu acho que eu faria pra completar essa imagem? Eu ia botar aqui um multipliezinho, só um multipliezinho, ó, nas bordas, pra dar uma vinheta, uma vinheta. E quem sabe, quem sabe, todo ele daqui a gente consegue dar uma clareada. Vamos pegar aqui, ó, camada de ajuste de vibrance. Camada de ajuste de vibrância. Ah, vibrância. É a minha camada de ajuste, acho que é a favorita hoje. Pra gente colocar aqui. Quer brincar um pouco mais? Vamos pegar color balance. Vamos vir aqui nos highlights, vamos aumentar o amarelo dos highlights, ou verde, ou o contrário. Vamos deixar mais azulado. Com esses últimos ajustes, então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso antes e depois, só de um trechinho dessa imagem muito legal, desse desenho muito bonito aqui, que ficou. Olha essa belezura. Eu adoro esses personagens, então é muito divertido pra mim vê-los novamente. Então eu selecionei só um trechinho pra mostrar como que eu resolveria aqui algumas ideias pra fazer essa separação de luz e sombra de pintura e do estilo final. Que seria uma abordagem tipo essa. A gente pode colocar render e fazer muita coisa com bastante suavização e transições legais ali no cenário. Mas a gente pega o personagem e deixa ele chapadinho em tom e cor. Eu acho que funciona demais aqui, né? Talvez algumas coisas que a gente poderia arrumar e deixar isso daqui ainda mais interessante seria colocar essas sombrinhas de contato em áreas aqui, né? Contato! Áreas aqui tipo essa, certo? Onde a gente consegue fazer umas sombras mais escuras aqui acontecendo com relação aos shapes do personagem e tudo mais. E lógico, né? Isso daqui daria pra continuar evoluindo muito mais. É só uma ideia aqui de um processo que dá pra gente usar pra chegar nesse resultado. Eu acho que é muito legal pensar que tem um universo muito rico de pintura que dá pra ser acessado sem um monte de render maluco. Não, 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 não fujam do mundo com as linhas. Só porque eu quase não desenho com linha. Quer dizer, né? Eu desenhei bastante com linha. Eu fiz bastante coisa com linha esses últimos tempos, né? Eu fiz, não fiz? Eu fiz bastante. Mas tá aí, gente. Esse aqui foi o trechinho. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha sido útil pra vocês aqui. Esse último vídeo de dica dessa série, a gente pode vir trazer mais desses, com certeza. Se você quer aprender mais desenho e pintura 3D comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br que lá tem o meu baú de descontos, que se você abrir, ganha um cupom de 5% pra qualquer um dos cursos que tem lá no meu site. E também lá você vai achar o download gratuito dos meus brush, dos mesmos pincéis que eu usei aqui durante esse vídeo inteiro, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Valeu e falow!